Fala fiel, sejam todos bem-vindos ao Paixão Corintiana. Inscreva-se para não perder nenhum vídeo. Uma perícia independente consultada pelo Corinthians concluiu nesta sexta-feira que o lateral alvinegro Rafael Ramos não cometeu injúria racial contra Edenilson. O laudo feito pelo Centro de Perícias Curitiba afirma que a palavra dita pelo atleta não foi macaco, e sim o palavrão cara asterisco asterisco asterisco. Na partida entre Internacional e Corinthians, no último sábado, Edenilson acusou Rafael Ramos de ter proferido uma ofensa racista aos 30 minutos do segundo tempo. De acordo com o documento assinado pela perícia independente consultada pelo Corinthians, o diálogo foi o seguinte. Rafael Ramos, é vi, cê tá loco, Edenilson, maluco, Rafael Ramos, pô, cara asterisco asterisco asterisco. A perícia independente justificou que a sílaba ma que inicia a palavra macaco só pode ser pronunciada a partir da junção dos lábios. Sendo impossível dizê-la sem tal junção. Ainda de acordo com o documento, tal ação não ocorreu por parte de Rafael Ramos. A letra M, por ser considerada bilabial, em sua pronúncia necessariamente ocorrerá a junção dos lábios na fala. Sendo impossível emitir o som da palavra sem tocar os lábios, diz o documento da perícia. Importante ressaltar que, independente do dialeto, quando a pronúncia da letra de M sempre será bilabial. Neste caso, sendo Rafael Ramos de origem portuguesa, a articulação da letra M será a mesma utilizada na fala do português do Brasil. Continua. Portanto, diante das características intrínsecas descritas e demonstradas no decorrer deste parecer, resta evidente que a palavra macaco não consta na fala questionada, ficando comprovado que em nenhum momento houve a junção labial no início da pronúncia, concluiu a perícia. O laudo, que se baseia em leitura labial das imagens da transmissão, garante que a gravação possui qualidade necessária para a perícia e que o trabalho fora realizado individualmente em um primeiro momento e posteriormente em conjunto, concluindo pelo mesmo resultado. O lado de Edenilson. Horas após a partida do último sábado, Edenilson foi às redes sociais e contou sua versão de que ouviu a palavra macaco. Boa noite, pessoal. Passando aqui apenas para me pronunciar, eu sei o que ouvi. Realmente não reagi provavelmente da forma que deveria, pois foi a primeira vez que isso aconteceu comigo e me incomoda o fato de ficar chamando atenção de outra forma que não seja jogando futebol, quem me conhece sabe. Ser xingado pelo tom da minha pele, minha reação foi a de não paralisar a partida, pois o jogo estava bom e ao mesmo tempo. Eu não queria que tomasse a proporção que tomou justamente por nunca ter passado por isso, publicou o jogador do Internacional em suas redes sociais. Eu procurei o atleta para que ele assumisse e me pedisse desculpas, afinal, todos erramos e temos o direito de admitir, no meu modo de ver as coisas. Mas o mesmo continuou a dizer que eu havia entendido errado. Eu não entendi errado. O procurei pelo respeito que tenho por alguns integrantes do Corinthians para que ele pudesse ter uma chance de se redimir, pois independente da nossa cor o caráter falará mais alto. Enfim, peço desculpas por não estar preparado para reagir a algo desse tipo, concluiu. O que acharam? Deixe seu like e sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo, fiel torcida!